Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM De novo a antena Temos o Dr. Manuel de Luz Visita-nos aqui, nos Dois Dedos de Conversa Esta é a segunda emissão Que fazemos com o Dr. Manuel de Luz A primeira foi antes das férias Tivemos um entregue de mais de um mês E agora voltamos à conversa Muito bom dia, Dr. Manuel de Luz Qual é o tema hoje que traz à antena? Olha, gostava de conversarmos um bocadinho Sobre a solidão, o individualismo, o isolamento Acho que é um problema que neste momento Muita gente na nossa sociedade está a traçar É transversal, Dr. Manuel de Luz Infelizmente, não é? Se calhar até abrange todas as classes sociais Desde os mais pobres até os mais ricos Sem dúvida, sem dúvida Inclusive Eu acho até que A solidão é um problema Mas mais que a solidão É o isolamento Isto parece-me que é um problema cada vez maior Há dias em conversa com um amigo Diziam isto mesmo Cada vez se assiste mais a pessoas isoladas As pessoas que não têm relações com o outro Com os outros Dentro da solidão Podemos ainda estar mais sós do que Da própria solidão Diziam mesmo Eu acho piada Isto porque é verdade E este sentimento Parece que está a crescer Doutor, mas isto é um bocado Uma coisa, um contrasenso Porque estamos numa época em que toda a gente comunica Temos um telemóvel à disposição Vamos para uma televisão Temos 300 canais O que é que se passa? Quando as coisas deveriam ser ao contrário Assiste-se realmente ao inverso, aliás Pois, aparentemente A verdade é que Há Assiste-se cada vez mais a um desenraizamento humano Sabes? Há um desenraizamento espiritual e cultural Às vezes até Há um sentimento de exclusão Nas pessoas que se sentem alvo de abandono A gente, se olharmos com atenção Para os idosos Para os pobres E as baixas de pobreza estão a aumentar E intensificar-se agora Para muitos refugiados Que se cruzam connosco por aí Mas na Europa isto é É uma coisa, é um drama Este isolamento É um isolamento Social, mas também Interiorizado Um sentimento de exclusão As pessoas sentem-se excluídas E já não sabem Já não sabem dizer Que se sentem excluídas Portanto, protestar Ou romper o ciclo da exclusão Isto acontece muito Mas há também Falaste aqui nos telemóveis Falaste na televisão Há um tipo de isolamento Agora por isto que é curioso Há um tipo de isolamento Que tem a ver Justamente com a utilização do ecrã Porque Sobretudo as gerações mais jovens Gastam Horas e horas e horas Diante De um ecrã Portanto Imóveis Há uma Imobilidade Diante do ecrã Que Faz pensar Que as pessoas estão isoladas As pessoas não sentem o que se passa à volta Claro, claro Quer dizer, a tecnologia de certa forma Desumaniza-nos Digamos assim É isso mesmo Robotiza as pessoas E nós vemos Muitas vezes Há crianças que passam Infelizmente Muito tempo Nos jogos Especialmente E quando chega a hora do recreio Para brincar Eles não Em termos de sociabilidade Eles têm alguma dificuldade Muitas vezes Isso acontece Não é? Há quem diga que sim No nosso tempo Doutor Nós íamos para a rua E brincavamos E tínhamos certas determinadas liberdades Que hoje Infelizmente Isso não é possível Por diversos motivos Brincavamos na rua Exato Até à noite Até à noite As nossas mães tinham que nos chamar Para jantar Para jantar E portanto O espaço hoje é que Vivemos um cotidiano Cada vez mais obsidiado Pela Pela Tecnologia Exato E então É aquilo que eu já vi Alguém escrever Esta expressão Que eu acho que está correta Tornamos-nos analfabetos Da relação Exatamente E muitas vezes o problema Nasce na família Não há comunicação entre pais e filhos Possivelmente por diversas razões Ou por falta de vontade Ou porque os horários São complicados Porque os pais Têm horários laborais Que se calhar noturnos Ou que saem tarde E que mal vêem os filhos E isso é uma bola de neve Que com o tempo Vai desgastando Todas as relações Sem dúvida Sem dúvida Aliás É quase É quase uma amedota Mas É radículo Mas acontece Se calhar já vi isto num restaurante Eu já vi Eu também já Uma mesa Ocupada pela família inteira Várias meses É verdade É o pai Com o telemóvel É a mãe Com o telemóvel É um filho E a irmã Com o telemóvel Exatamente Infelizmente É Uma coisa que se vê Com alguma frequência E dá realmente Que pensar E por outro lado As desigualdades sociais E económicas Têm a ver Com situações políticas Com Com Governos Que não governam Que criam assimetrias Com todas as crises Acho que neste momento Doutor Estamos num período Muito complicado De nossa história Porque saímos de uma pandemia Quando demos por isso Estamos metidos numa guerra Que não sabemos Quando é que vai terminar Não é A inflação Está galopante E os próprios Governos Já avisam As populações Que vêm aí Tempos muito 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 difíceis É um bocado complicado Não é? É E no entanto Há um desafio Que permanece Desde sempre Desde tempos remotos Que há um desafio Que é o desafio Da relação No meio desta crise toda Nós tornámos-nos Iliteratos Da relação Esquecemos De que Desde sempre O homem só se realiza Ser humano Só se realiza Se se relacionar com o outro E não se relaciona Mesmo num tempo de crise Repara Nós Damos Grandes louvores Porque O telefone Sem fios É muito cómodo O mãos livres No carro Funciona muito bem Mas O telefone Mãos livres Não funcionam para a vida Funcionam para os telefones Mas não funcionam para a vida O que nós precisávamos Era de uma sociedade De aprender a valorizar Exatamente Os fios Que nos ligam E quais são os fios Que nos ligam É os mãos dadas Exato Os mãos dadas Costuma-se dizer Que fala-se muito Mas comunica-se pouco Em termos de mensagem Não é? A mensagem propriamente dita De valores De ideias Gasta-se o tempo Muitas vezes Nas banalidades Nas banalidades E passa-se muito tempo À volta das redes sociais A dizer disparates E a comentar disparates E a dar opiniões Sobre coisas Que muitas vezes Nem estamos habilitados A o fazer Não é? Só porque sim Vivemos um bocadinho Esta sociedade Um bocadinho Ambígua O fator aqui De crença religiosa Seja ela qual for Tem um pese Muito importante No nosso relacionamento É Eu acho que sim Eu acho que sim O sentido da relação Com o outro E com o transcendente Ajuda A pessoa A realizar-se A reencontrar-se Estou-me a lembrar Há um antigo Realizador de cinema Sueco Muito conhecido Foi o Ingmar Bergman O Ingmar Bergman Num dos seus filmes Tem uma personagem A dizer qualquer coisa Como isto Tanto quanto me lembro Nós Somos analfabetos Do ponto de vista emocional Do ponto de vista emocional Ensinaram-nos tudo Mas não nos ensinaram Uma única palavra Sobre a nossa alma Sobre o nosso interior Isso é uma falha É uma falha muito grande A ignorância Sobre nós mesmos É praticamente total Hoje em dia E as escolas Têm a responsabilidade nisto Traçam-nos objetivos Para que sejamos Bons profissionais Tenhamos sucesso profissional Que possamos comprar Uma casa Tudo bem Um carro E ter uma boa Conta bancária Recheada Mas se calhar Uma das coisas mais importantes Que é aquilo que o doutor Acabou de falar Fica no esquecimento Daí Estes problemas todos Que nós estamos aqui A falar É curioso Nos últimos anos O mundo Editorial Tem apostado Em livros Que revelam Os segredos Até há livros Que se chamam Os segredos Os segredos Para ser feliz Segredos Para ser feliz Ora Eu não acho Não acredito Em fórmulas Para ser feliz Mas A pessoa Que funciona Com o coração E que dê as mãos Aos outros Naquilo que puder E que tenha Uma perspectiva Humanista Da vida Aliás Essa pessoa Tem mais possibilidade De ter momentos De felicidade Aliás É curioso Muitos autores Hoje em dia Que investigam Estas áreas Estamos a falar Sobretudo Sobretudo Na saúde mental Atenção Na saúde mental Esses autores Estão a ir A antiguidade Estão a voltar A autores Como Aristóteles Platão Referência aos clássicos Exatamente É para regressar ao passado Às vezes Não é grande coisa Mas regressar ao passado Para redescobrir O segredo De ser feliz Ou ter momentos De sociedade Isso pode ser uma coisa boa Doutor Será que já nos minutos finais Podemos concluir Algumas coisas Se é que é possível Concluir alguma coisa O que é que seria importante Que as pessoas Começassem a fazer Refletir Meditar Olha Era importante Que os políticos Se convencessem Que é preciso Sempre necessário Apostar na ciência E na tecnologia É indispensável No mesmo passo Apostar Numa perspectiva Humanista Da política E portanto Apostar Na formação Nas ciências Exatas É verdade Mas também Nas ciências Humanas Na arte Na arte Na música Na poesia Isso Ajuda as pessoas Muitas vezes Os políticos Olham Para o cidadão Como números E não como Pessoas Que elas são Não Quer dizer Falta um bocadinho Também Essa sensibilidade Não é E numa educação Diferente Apostar mais Na educação Que é importante E também Nos mais idosos Que infelizmente Muitas vezes São abandonados Sem condições Muito mais Havia a falar Sobre este tema Que estava Pando para mangas Mas o nosso tempo É sempre limitado E não te esqueças Quando estamos a falar De idosos O que vai por aí Em termos Por exemplo De demência mental Claro É uma coisa Impressionante Doutor Leonardo da Luz Muito obrigado Pela sua disponibilidade Em vir aqui Aos microfones Da Alvaro FM Através do telefone Até uma próxima Um grande abraço Um grande abraço Muito bom dia Para todos Dois dedos De conversa Todos os dias Dois dedos De conversa Uma rúbrica De João Figueiras E convidados Na Alvaro FM